Você sabe a relação entre harmonização facial e cirurgia ortognática? A cirurgia ortognática tem como um dos principais objetivos devolver ao paciente a normalidade funcional dos maxilares, tanto mastigatória como respiratória. Mas é óbvio que a cirurgia ortognática trabalha com a harmonia da face, iniciando pela correção da proporção dos terços faciais, pela simetria que muitas vezes está perdida e que está presente no paciente, pelas desproporções ósseas em todos os sentidos do espaço. Então o princípio da cirurgia ortognática é devolver a harmonia. E dentro desse princípio nós temos procedimentos menores, que auxiliam e que se somam à cirurgia ortognática para complementar o resultado estético funcional do paciente. Ao término da cirurgia ortognática, ao final deste tratamento, é muito comum e é corriqueiro que se realize alguns poucos preenchimentos, alguma aplicação de toxina botulínica, para que componha um resultado estético funcional mais interessante nessa face. Podemos fazer um comparativo da cirurgia ortognática e harmonização facial com a estrutura de um prédio. Então a estrutura, a base estrutural de um prédio, a harmonia, a proporção entre os andares, isso seria a cirurgia ortognática. A gente tem que primeiro construir o prédio e estabelecer o que é proporcional, o que está de acordo, o que funciona bem, o que é seguro, para depois a gente poder colocar os apartamentos, as decorações, que seriam os procedimentos acessórios complementares à cirurgia ortognática. Então a decoração, os quadros, a pintura, o gesso, tudo isso seriam procedimentos relacionados com a parte tanto da estética odontológica, como de preenchedores e de procedimentos menores, que contemplam uma harmonia final mais interessante e um resultado espetacular. É o que se deseja para todos os pacientes. E para não perder nenhum conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal. Traga suas sugestões, suas dúvidas, temas da sua curiosidade, a respeito do nosso tema, cirurgia ortognática. Estou te aguardando!